Aí o pessoal tá bombando aí o Futebol Raiz, daqui a pouco a Globo copia, que por sinal tudo é pra copiar, né, diga-se de passagem. A gente fez o Futebol Raiz pensando até na comunidade, na falta de oportunidade que as pessoas têm pra mostrar os gols, mostrar as jogadas, pra mostrar o time da Varsa, vídeos também que vocês pegam o dedo vestiário, palestras do treinador, pra que a gente possa mostrar no canal do YouTube aí. Vamos colocar já o primeiro aí, só rodar aí o homem do trem. Aí, ó. Nossa, dibrou um monte de gente. O goleirão soltou. Ah, tá. Os dois zagueiros bateram ali. Aí eles bateram e o goleirão fez a defesa. Que isso? Tá dando um pique. Aí o número 15 vai, caiu, roubou a bola, pegou, dibrou um, chutou, passou a bola, aí o negão vai. Que isso, cara, que golaço. E fora o jogo, né? Em Pirituba. Olha lá, foi em Pirituba. Eu acho que é onde eu joguei aí, ó. Ó, e o time de Pirituba perdeu, porque o time é... Pô, nossa, que legal. O goleirão fez a defesa. Evinho, gol. Ah, foi a defesa do Evinho, gol. O goleiro que mandou pra nós. Obrigado, Evinho. Legal, olha lá, ó. Defesa, meteu pra escanteio. Até Ponte Santos. Isso aí é fazenda, né? Nossa, que golaço. E bate pronto. O juizão acima do peso. Pô, o treinador, né? Olha o tamanho do treinador, velho. Você acha que os caras respeitam ele ou não? Eu fui chamado de gordo. Eu fui chamado de vagabundo. Eu fui chamado de maconheiro. Que pariu. Que isso, velho. Esse gol é igual o Roberto Carlos, mas do lado com o pé direito. Ó, que curva é essa? Pariu, ó. Ó. Acabou? Acabou. Futebol raiz. Vamos lá. Fica com Deus aí.